Antigo mosteiro conhecido como a Casa dos Padres, localizado nas margens da PR-427, próxima entrada do pesqueiro Gralhaçu em Lapa, foi tomada pelo fogo hoje, a casa estava vazia sem moradores. Foi destruído pelas chamas, relatos que foi visto um grupo de rapazes saindo do local, antes das chamas tomarem conta. Também, segundo as informações, há uns dias a mesma estava sendo ocupada por moradores de rua, os quais foram convidados a se retirar. Foi a Casa dos Padres. Provavelmente foi o que a gente tinha falado, morador de rua que ficou bravo porque teve que sair da casa. Você não chegou a ver, né Paulinha? Não, mas agora eu fiquei pensando, a Casa do Padre. Exatamente, duas coisas, a lenda estava errada, tipo... É que tem duas, né, pelo que a galera estava falando. É, a lenda estava errada, o lugar não é a mesma coisa, tipo, a galera chama da Casa do Padre. Só que será que então tem outra casa perto? Não, é a mesma, é a mesma. Não, eu digo, tipo assim, eles falam que tem a Casa dos Padres, né, e tem a Lenda do Barão. Será que de repente pode ter alguma confusão entre as casas? É isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando em quem que foi, quem que fez isso. É, quem que tá cor, né? Segundo aqui, ó, o artigo aqui, ó, foi postado no Facebook aqui, ó. E relatos que foi visto um grupo de rapazes saindo do local, antes do lugar pegar fogo, tá ligado? Então, tipo, será que eles podem ter, sei lá, será que eles podem, de repente, ter feito isso pra, tipo, encriminar a gente, talvez? Porque, tipo, foi um grupo de rapazes, geralmente era a gente que ia. Estava falando ali que os moradores de rua que estavam na casa foram convidados a se retirar. É. Os caras devem ter ficado puto porque perderam o lugar. Só que, o que a galera tem que entender, que tá assistindo, é que ninguém confundiu as lendas. Quem mora lá nesse lugar chama de a Casa dos Padres porque era um mosteiro. O mosteiro é onde fica padre, até onde eu sei. E aí... Eu também não sei qual que é a certa, qual que é a errada. O fato é, destruir a lenda, não vai ter mais como gravar. É, a lenda sendo certa ou sendo errada, é, tipo, assim, tacar no fogo. Mas o que o Paulinho falou faz sentido. Pode ser que, não é que a gente, que essa casa não seja o que a gente tá pensando. É que a casa do barão seja alguma casa perto dessa casa, entendeu? E a gente entrou na casa errada. Ah, não, mas o cara falou, foi, isso é a Casa dos Padres. Mas tudo bem. Foi a Casa dos Padres. E a mesma casa? Sim, meu amor da minha vida. Só que o que eu tô dizendo é que a gente pode ter entrado na casa errada. A gente tava na rua, viu uma casona, entrou. Não era a Casa do Barão. A Casa do Barão era a outra, mais pra frente, talvez, entendeu? Tanto é que o Carlos, quando ele entrou junto, ele também tinha falado, né? Que, tipo, ele tava conhecendo a casa. Então, assim, e como foi a noite que a gente foi... Ah, mas aí também como que é interior, sabe como é que é, né? Já falando interior. As histórias normalmente são corretas ou tipo, um fala, o outro fala... Ah, normalmente é sempre um fala. Sempre um fala, o outro vai falando e vai aumentando a história. É aquele telefone sem fio, né? É. Você fala uma coisa aqui, na outra ponto saiu outra. Enfim, vamos fazer o seguinte, eu vou lá na casa pra ver se teve alguma novidade, alguma coisa diferente, porque, tipo, realmente me mandaram esse vídeo aqui, lá no meu Instagram e foi 10 de setembro, né, ó. Aqui, pessoal, é 10 de setembro aqui. Eu postei o vídeo. Postei o vídeo 29 de setembro, caramba, mano. Foi, tipo, 19 dias depois da casa pegou fogo, tá ligado, velho? E a casa parecia que tivesse, tipo, tava, foi, foi, tipo, coisa ao fogo na hora. Um dia antes, eu achei que você tinha ido, tipo, um dia depois. Vamos lá de novo voltar na casa, ver se tem alguma novidade ou se tá mesmo. Vou tentar fazer também algumas imagens. Vou tentar fazer algumas imagens de drone. Apresentei, né, pessoal? Mas e aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo com vocês mais um vídeo. Vídeo de hoje, estou indo lá na lenda da casa do Barão, ou da casa dos padres, sei lá como que o pessoal da região chama. Pra cá, vocês não sabem, eu sempre procuro lendas novas aqui, casas abandonadas, lugares abandonados, pra tentar fazer algum conteúdo aqui pra vocês. Só que sempre quando eu tento fazer alguma coisa diferente, acaba com que as pessoas mesmo conhecem o lugar e acabam destruindo. Teve a casa do padre, teve a série lá que eu fui fazer, o pessoal destruiu o túmulo do padre. Agora, nessa da casa do Barão, então, tipo assim, sempre a galera tá colocando as... Tipo, tentando destruir tudo que a gente tá tentando mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Enfim, a gente vai voltar lá na casa do Barão. Tá um clima bem feio, qualquer coisa, se eu não conseguir entrar, eu tento subir o drone, eu não sei o que que eu vou fazer, mas vamos lá. Ó, pessoal, é... Aqui foi onde a pessoa gravou o vídeo. Daí lá na frente ela filmou a casa, a casa já tá ali, ó. Não, não foi nessa rua aqui, não? Foi não, foi ali, a reta ali, a gente passou reto e aí filmou a casa ali. Achei que tinha sido nessa. Então, vamos lá. Pessoal, seguinte, subiu o drone aqui, na real, a gente tem algumas imagens aéreas, até porque, tipo, a gente não vai mais voltar aqui na casa, porque, tipo, destruiu a parada, mano. Eu não sei por que que o pessoal fica fazendo isso, mas vou fazer algumas imagens aéreas, então, como a gente também tá sozinho, ó, eu vou primeiro também entrar com o drone pra ver se tem alguém lá, porque o drone também assusta, né? Tá, aqui sobe. Nossa, tá destruída, né? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa. Não, ninguém não tem, eu acho, né? Não, acho que ninguém não. Só ficou uma parte ali, ó, na direita, tá vendo que ficou um telhado? Tipo assim, talvez se for pra ter alguém, vai ter ali. Mas eu acho que não. Tipo, que nem eles falaram que tem morador de rua, né? Mas eu acho que não vai ter, não. Que dó, né, mano? Mano, só que o que que aconteceu com as madeiras? Porque, tipo, queimou a madeira, certo? A madeira, tipo, ela não evapora, ela fica ali o carvão dela, né? Tipo, tinha muita madeira. Cadê essas madeiras? Não sei, mano. Será que de repente não tá caro e vão reformar alguma coisa assim? Porque sumiu, ó. Difícil, né, velho? Dá um 360 nela aqui. Até a árvore ali, que eu peguei os limão lá, não tem mais. Morreu. Que bosta, né, velho? Ó aqui, amor. As imagens aqui, ó. Nem os urubus tão aqui, mano. É, se eles forem... Talvez eles estejam naquela árvore do lado lá, sabe? Aquela grandona. Só que, gente, o que que aconteceu? O que? Pera aí. Porque da última vez que a gente veio aqui... Um momento. Ela tinha os dois lados. Como assim, os dois lados? Ela não tem os dois lados, ou já... Porque, tipo, na primeira imagem aqui, ela tá inteira dos dois lados, olha lá. Clica lá pra eu ver. Ah, se diz em cima, no teto ali. Olha ali as pontas. Aí, essa é a casa, mano. Foda. Guardar o drone, vamos entrar? Uma coisa só que eu vi é que peguei print do seu vídeo. Tá ruim, a imagem porque eu tirei print do... Acho que tá no máximo o brilho. Não vai dar pra ver, mas esse lado aqui da casa aqui, ó. Ela tem as duas pontas. E ali... Ali no vídeo, como vocês viram aí nas imagens aéreas, aí não tem, ó. Então, provavelmente, alguém novamente viu na casa. Vai chuva ali, não sei. Ah, difícil, né? Ser chuva, velho. Se o fogo pegou... Se o fogo pegou, ficou mole. É, daí caiu. Fiz umas imagens aéreas pra vocês verem, tipo, as últimas imagens da casa. Porque eu não vou mais voltar aqui pra não... Já tá um lugar muito manjado também. O pessoal vem aqui pra... Pra fazer... Pra zoar a casa. Então, eu prefiro abandonar a lenda por... Por segurança também minha. Então, a última vez que eu vou vir aqui. Subiu o drone, aparentemente tá safe o lugar. Então, asa. Será que a gente entra pela frente ou por trás? Pela frente? Por aqui, eu acho que vai ser mais divertido. Então, tem que ir por aqui. Que dó, né, velho? Destruíram, velho. Sobrou nada, velho. Ó, mas o cheiro de queimada ainda tá aqui. Ainda fica, né, mano? Nossa, velho. Nossa! Eu vim na ideia que a gente ia ter como subir. Ah, que leigo. Não tem nem como, mano. Não tem nem como. Mas tem que dar a volta mesmo. Que bosta, né? Complicado, velho. Eu vi coisa. Você ouviu ou não? Então, eu achei que foi alguma coisa do fio ali que eu bati. Pra onde que você ouviu? Eu vi que tipo... Não é o lorubu? Não sei. Acho que não, mano. Polícia? Não, não. Tipo, fosse cachorro lá. Alguém. Tipo, fazendo uuuh, sabe? Cachorro. Caiu pra cá, ó. Ah, é verdade ali, ó. Caiu? Nossa, caiu mesmo aqui ao lado, ó. Nossa senhora, caiu todo. Caiu pelo fogo mesmo. Será? Toda vez que tem uma coisa de madeira bem embaixo. Lógico que não é estrutura, mas tipo... Não sei. Também não sei se o fogo afeta tijolo, né? O que? O coração dela tá aceleradaço. Ela descobriu alguma coisa. Ó, cuidado às madeiras que tem... Não é... Cavalo? É, ferrador. É, pessoal. Tem muitas palavras, é isso. O pessoal consegue destruir... Coisa histórica. Triste. Vai fazer o quê? Vamos lá ver onde que a Mari falou que viu alguma coisa aqui. O que é isso aqui é verdade, hein? Ferradura. Ferradura? Ferradura. E nada. Em cima. Ah. Ah. Tati, vem aqui, ó. Uma sombra, tipo, alta. Ah, aquela que você sempre vê. Não, não tá ficando. Eu falo que tipo, é só ela que vê as coisas, mano. Direto. Quase todo dia ela vê alguém. Oi. Assusto. Vamos rodar, então. Pessoal, últimas imagens aí que vocês estão vendo da... Da casa do Barão, ou da casa do Los Padres, sei lá. Enfim. O fato é, destruíram. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.